uma pergunta que está se tornando freqüente aqui no canal e se dá para utilizar a eco show como câmera de segurança dá sim só que a maioria das pessoas que já faz isso utiliza através de uma ligação dropping está errado não está certo e funciona muito bem só que se esse dispositivo já tem essa funcionalidade nativa porque não usar não bora ver como fazer bom eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo porque alguns usuários quando vão desativar essa configuração acabam sem querer desativando nem desabilitando a eco show é o que acontece ela para de funcionar nas rotinas e nas cenas conteúdo por final do vídeo ok bom bora habilitar então a nossa eco show como câmera de monitoramento eu vou até as configurações rola tela até a opção de câmera e de cara ela já parece pra mim monitoramento residencial e outras duas opções de privacidade muito legais que são o atraso de vídeo onde ele vai é borrar a imagem nos primeiros segundos de captura da imagem e também o alerta de áudio para que se alguém é sem roupa na frente da eco show ela tenha tempo de sair bora lá então habilitar que o monitoramento residencial porque agora vou ter que me autenticar novamente na minha conta da amazon para habilitar essa funcionalidade bora lá a partir de agora a minha é que o show virou uma câmera e pode ser monitorada através do aplicativo ou de uma outra é que o show remotamente normalmente leva mais ou menos ali um minuto para poder aparecer aqui no aplicativo mas bola dá uma olhadinha se já aconteceu isso eu vou até dispositivos arrasto a barrinha do topo da direita para a esquerda e vou até câmeras e ela ainda não foi reconhecido então que eu vou fazer vou cortar aqui e volto daqui um minutinho pouco mais de um minuto depois olha só a nossa eco show já aparecendo como câmera aqui como faz para utilizar toca nela e ela já vai dar mensagem para a gente olha é um membro da conta familiar está vendo a sua câmera ok tem que ter um alerta e ela não grava a imagem ela só mostra ao vivo você só vai poder monitorar não tem como gravar e olha aqui tá vendo minha mãozinha aqui maravilha bem legal né não é só isso só que eu prometi que é dizer como é que faz quando a pessoa desativa a eco show e como é que ela faz isso aqui ela vem aqui ó nessa mesma tela tá vou desabilitar a câmera ela toca na engrenagem zinha e vem aqui ó e desativa a eco show aí o que ela faz ela volta aqui ó tá desativada ela não tem mais como usar a eco show como câmera e aí como é que faz agora tá muito simples nós vamos voltar aqui para a tela inicial do aplicativo tocamos em eco e a fulana que eu não posso falar o nome para não travar aqui procuro pela minha eco show vou até configurações e na opção câmera essa opção câmera que só aparece quando o monitoramento residencial está configurado se não essa opção não aparece para você tá aí você toca aqui em câmera vem aqui nas configurações novamente e toca em desativado e ativa a eco show novamente daqui um minuto ela já vai estar funcionando normalmente e aí já conhecia a dica gostou comenta aqui embaixo se gostou deixa o seu joinha se não gostou deixa o seu dislike aí e se não quiser perder dicas como essa daqui e essas aqui é só se inscrever no canal e ativar todas as opções do cinema super abraço e até o próximo vídeo